Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Facilitando Elden Ring. O jogo tá sendo muito bem falado, muito bem avaliado, então não é porque o jogo é difícil que você vai ficar de fora, né? Eu tô de regatinha, mano. Quem grava vídeo de regatinha? É meu pijama, tá? Eu só coloquei o boné pra ficar cabeludo, né? Eu tava muito cabeludo e tava ficando descabelado, então arrumei o boné pra ficar, né? Então eu tô de pijaminha. Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, é muito importante que você veja, tá? Eu vou deixar a playlistzinha no topo da descrição. O primeiro vídeo tutorial, mano, é o que eu ensino básico, tem 20 minutinhos. Pode assistir ele no 2x, mas é importante que você veja, principalmente porque a gente vai usar muito Fast Travel entre os lugares que eu liberei no primeiro mapa. E o vídeo de hoje é pra matar o primeiro boss da história, o Majit, que é um boss muito legal em questão de design. É um boss difícil, tá? Então talvez eu dê errado, mesmo eu ensinando um monte de técnica pra vocês, tá bom? Talvez dê errado, faz parte. Se der errado pra você, fique tranquilo, tá bom? Bom, primeiro de tudo, vamos revelar a posição do Majit, tá? Você vai vir pra esse TP aqui em cima, da cabana da Colina da Tormenta. Se você não lembra, é a cabaninha que você encontrou com a mina que te deu o bichinho lá, né? Olha só, ela deixou um negocinho aqui, uma lembrancinha. Ela deixou uma semente dourada, caraca, eu não fazia ideia. Não fazia ideia, ela deixou uma semente dourada. Bom demais. Eu não sabia, vou ter que voltar no meu jogo, inclusive, da campanha e vir aqui. Beleza. Ai, mas agora eu preciso de dois pra... Puta que bosta. Bom, vamos lá, pessoal. Então é a cabaninha que a gente ganhou a água viva, né? Ou, como o pessoal da live gostou de chamar, a lulinha. E a gente vai subir essa brincadeira pra cá. Você pode simplesmente ignorar todas essas lutas, tá? Você vai fazer essa curva, eu já te ensinei a passar por esse arco. Não, passe por ele. Faça a curva completa, certo? Nesta... Ai, mano, é bom matar esse treco aqui, hein? Isso aqui é... Ai, da hora, usei isso de errado. Beleza. Esses aí, desses bichos da cinzas de guerra. Beleza, tá vendo que tem uma galera aqui? Tem um cara escondidinho lá no meio dos matos. Foca no cara do mato, tá? Você não vai ter que matar ele, não, mas vem por esse lado aqui. Já vou dar uma dica também. Às vezes eles te perseguem e eles vão atrapalhar o seu local de graça ali. Então, chegou aqui, ó. Dá dois pulinhos com o torrent. E você já vai colar aqui do ladinho desse pico aqui, certo? E você precisa tocar esse local de graça. Eles estão vindo. Esse cara aqui, por exemplo, talvez me atrapalhe. Não, não conseguiu. Consegui descansar antes dele atrapalhar. Descansei. Os inimigos voltam para os seus lugares. E o Majit está aqui, depois deste portão, tá? Mano, com esse personagem, com o astrólogo, já vai ser muito fácil, tá? Se você ainda tiver dificuldade, você pode vir aqui e tocar no sinal de invocação e chamar um brother para te ajudar, tá? Mas eu vou fazer sem um brother, para mostrar que é fácil mesmo. E assim, com ele já dá para fazer. Mas caso você esteja jogando de guerreiro, de espadachim, de samurai, do que for, eu vou ensinar a real dica de como facilitar isso. Eu acho isso incrível nesse jogo, tá? Porque, beleza, eu poderia aqui ensinar vocês a bugar o mapa e ficar num canto e matar o bicho. Mas o legal é que o Elden Ring, ele dá alternativas para o jogo para você conseguir derrotar o vilão baseado no conhecimento que você tem dele, e não só nas suas habilidades, tá? Isso é muito legal. É um detalhe, é besteira, mas é muito legal e vai te ajudar. Bom, o que você vai fazer? Você vai se teletransportar para o Lago Aguil, no norte, é embaixo de onde ficam os militares, tá? Mano, assiste os primeiros vídeos, vai facilitar muito a sua vida. Aliás, se assistir o primeiro vídeo, é fundamental. O segundo vídeo, que é o último que eu lancei, eu ensinei a upar as armas. Vai te ajudar bastante, é rapidinho, compensa assistir, tá? Mas não é necessário, o primeiro é necessário, o segundo não. E agora esse aqui, vamos que vamos, para continuar a nossa maluquice aqui. Bom, manos, eu ensinei você no último vídeo a upar a arma virando aqui na direita. Agora você vai virar na esquerda. Agora você vai por esse canto aqui, tá? Cuidado com o dragão, você não quer alurar ele. Aliás, eu acho que o próximo vídeo vai ser essa boss fight, é uma boss fight bem legal. Eu vou ensinar você a matar ele tanto com espada, como cavaleiro, né, guerreiro, que eu já derrotei ele uma vez assim, quanto com o mago. Agora a gente vai passar por um negócio que vai ser mais difícil para os magos do que para os guerreiros cavaleiros. Se você for cavaleiro, guerreiro, se você tiver um escudo pesado, essa é a hora de usar o escudo pesado, tá? Ignora todos os criaturas por aqui, avança. Quando você chegar mais ou menos ali na frente, o jogo vai simular uma invasão. Para quem não sabe, no Elden Ring, assim como no Souls, você pode invadir o jogo de pessoas online para matar essas pessoas ou ajudar ela com os boss, tá? No caso aqui, a gente vai ser invadido agora. Pelo Nerijus. É uma simulação, não é um multiplayer real. E ele vai vir, tá? Mano, esse cara é muito chato. Principalmente se você for mago. Ó, ele quase não toma hit de magia, tá vendo? O segredo aqui é você tentar manter o máximo de distância possível dele. Se ele quiser dar um hit, você tá morto, tá? Então, beleza. Quando ele começar a se aproximar, mano, corre. Você vai correr. E aí, ó, aconteceu o que eu queria. O Caçador de Dedo Sangrento e Ura chegou. O que é o Caçador de Dedo Sangrento? É uma simulação de um cara vindo te ajudar a caçar o Nerijus, tá? E esse cara só aparece depois que você dá um pouco de dano no Nerijus, mano. Só que o Nerijus é muito forte, mano. E ele tem um ataque à distância, mano. Ele é muito chato. Puto, o Caçador de Dedo desapareceu lá do outro lado. Caralho. Eu não posso apanhar. Só tomou um hit, eu tô morto, tá? Ele é muito rápido, como vocês podem ver. Talvez ele pare pra curar. Você tem que jogar ele pro Nerijus. Quem vai lutar com ele é o Nerijus. É o, aliás, é o Caçador de Dedo. Não é você, tá? Você não vai tancar esse bicho. Principalmente early game. Principalmente se for mago. Olha, ele chegou. Eles vão começar a brigar. Deixa ele lurar a atenção do Nerijus. E os dois vão começar a brigar. Você precisa ajudar, tá? Senão ele vai morrer. O seu amiguinho vai morrer. Regaça de magia. Foda-se. Ele vai se curar uma vez só. Mano, foi fácil pra caralho. Esse boneco é muito forte. Não tem como, mano. Astróloga é muito forte, velho. Legal é que você vai ganhar algumas coisas, tá? Então ele vai te explicar, por exemplo, ali que os vermelhos são inimigos. Os amarelos são aliados. Ele vai te dar uns itens e ele vai te dar uma faca, mano. É uma faquinha legal. Inclusive, se você quiser trocar a sua faca por ela, eu no momento ainda não tenho. Ah, ela usa força também? Ah, mas ela usa destino. Ah, ela usa arcana. Nossa, que saco. Arcana precisa upar, tá? Depois a gente conversa sobre isso. A gente descobriu na última live que precisa upar. Beleza, mano. Mas isso aqui não é o mais importante, tá? Ah, não, Patife. Não, não é. O que você vai fazer agora é entrar por este túnel aqui. Você vai atirar um local de graça aqui dentro. Vamos lá. Rapidinho. Porque isso aqui é um... Mano, isso aqui é muito legal. Pra facilitar o seu combate contra o... O margite, tá? Vale a pena fazer isso aqui, mano. Eu soube que é muito da hora. É a única vez que você vai usar isso aqui. Então, mas vale a pena. Beleza. Você vai descer. Pode vir correndo. Aqui vai ter uns inimigos na sua frente. Não para pra lutar com eles. Passa por essa moita da direita. Vira aqui. Acesse esse lugar aqui. E vai ter uma entrada de boss. Certo? Atravessou essa entrada de boss. Não vai ter nada aqui. Vai ter um baú ali na frente pra você mexer. É só isso. Será? Você vai abrir. Pegar umas roupas. E vem o dono das coisas. Te chamar de ladrão. Esse cara também é meio forte. E com o mago, você vai ter um pouco de dificuldade. Eu nem alcanço a magia. Espera ele pular. Só que a parte boa é o quê? Ele fica soltando uma magia. Tosqueiraça. Mano, regaça. Não deixe ele chegar perto de você. Porque ele dá uma lançada muito forte. Você quer aqui, sempre quando você é mago, você quer manter a distância desses caras, desses inimigos. Principalmente os inimigos. E quando ele soltar o cuspidinha, você bate. Qual que é a parte boa? Não tem parte boa porque eu tô... Meu boneco tá com você na cabeça. Mantenha a distância, guys. Mantenha a distância. É isso, tá? O escuro dele não tanca 100%. Então você pode estompar ele de magia. Caso você veja que ele tá se aproximando, vai. Se você tiver com um personagem de armadura pesado, escudo pesado, mano, só tanca e dá counter nele, tá? Por quê? Boa. Acabou. Entendeu? Você não precisa finalizar ele. Ele vai desistir. Carregou? É, bundão. Você vai ganhar uma runa do pobre. Você vai ganhar um emote. E aí você vai conversar com ele. O que é muito importante aqui? Você precisa perdoar ele. Tá? Olha tanto de mancha de sangue. É todo mundo que morre pra esse maluco. Eu morri pra ele algumas vezes. Aí ele vai te deixar perdoar ele. Ou você pode terminar de matar ele. Eu não sei o que acontece quando você fala isso aqui. Mas tudo bem. A gente vai perdoar e esquecer. Pra garantir que vai funcionar. E aí ele vai te falar que ele também é um... Se não é que nem você. Aí esse troco que a gente é no Elden Ring. E ele vai abrir uma loja. Tá? Só que ele ainda não abriu a loja. Ele precisa de um tempo pra loja. Então você vai ter que dar um TP. Pra entrada da caverna. Você vai ter que descansar. Descansar não. Mas você vai ter que... Avançar o tempo. Tá? Aqui ó. Bom. Passar o tempo. Vamos até amanhã de novo. Eu normalmente jogo entre manhã e manhã. Não gosto de jogar o jogo de noite. Tem uns bichos muito embaçados a noite. Mas tudo bem. Vamos lá. Avançamos novamente. Vamos lá. Vecinalmente. Passou pela graminha. Ignora os inimigos. Tem um item ali atrás também. Se você quiser matar eles. Mas tem bastante inimiga. Mais chatinho. Tá? Pode só ignorar eles. Passar reto. Cola no seu amigão. Fala com ele. Comprar. E aí você quer comprar essa algema do Margit. Tá? É um item de lore. Liga brevemente o autor personagem de Margit. Essa aqui. Essa dica é geral. Não precisa ser mago. Essa dica é geral. Compre este item. Tá? Além do que ele também vende... Eles vendem um negócio legal. Esse maluco aqui. Tá? Mas este aqui é o mais... Opa. Esse aqui é o que você veio aqui procurar. As algemas do Margit. Eu não tenho 5 mil runas. Deixa eu dar uma olhada. Porque eu tô com bastante... Bom, 5 mil runas é runa pra cacete, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu tô com 1.400 runas. Mais 2.000 e pouquinha que eu tenho. 3.600. Falta uma cara ainda. Então, eu vou fazer um cortezinho rápido no vídeo. Vou farmar runas. E eu volto bem rapidinho pra gente fazer a compra desse item, tá? Beleza. Então, grind de runa devidamente feito. A gente vai continuar indo lá pra caverna agora. Agora eu tô com 6k e pouquinho. Seria bom upar, mano. A gente vai comprar um item que a gente vai usar uma vez no jogo inteiro. Mas vale tão a pena. É tão legal. Vocês vão ver. É besteira, mas é legal. Ah, vocês vão entender, mano. Confia. Vamos lá. Comprei a algema do Margit. É um item de uso normal. Então, eu vou equipar ele na minha setinha pra baixo. Beleza. Eu ainda não otimizei 100%. O Margit é um boss com muitos detalhes. Um deles é essa runa, por exemplo. Essa algema que eu comprei. Um outro detalhe muito legal do Margit é o fato de que ele tem um escudo mágico que a gente não vê. Que não tem nada claro. Mas quebrar a postura dele tem a ver com sequência de ataques. Ele é um boss muito complexo. O pessoal da From mandou pra gente um guia dele, assim. Tipo, mano, é duas páginas de Margit, sabe? Mas eu... Essa estratégia aqui fui eu que fiz, né? E de novo. Ah, Patife, quero facilitar. Mano, vem aqui e invoca esse mago. Ele vai te ajudar. Você vai ganhar, mano. 100%. Não tem falha, tá? Mas vamos fazer sem o mago. Talvez eu fale. Se eu falhar, eu vou voltar e eu vou puxar o mago e... Foda-se, tá ligado? Mas é legal pra caralho. Ah, vou pular, cutscene. Quando você chegar aqui, eu vou deixar essa emoção pra você. Pode ser? Mas, mano, só dá uma olhada no... Eu adoro o zoom na cara dele. Olha. Olha o narigão. Eu adoro o narigão dele, velho. Bom, beleza. Eu vou pular. Depois, quando você chegar aqui, você vê. Primeira coisa, você vai sumonar... Nossa amiguinho. Eu vou começar tomando hit, tá? Nossa amiguinho. É... Água... Água viva. Beleza. Você vai esperar a água viva lurar ele. E aí você vai começar a dar ataque nele. Quando ele voltar pra você, você pode... Ah, e ele tava no ar, velho. Pô, que azar, mano. Ele lurou no bicho de novo. Vai. Vou provocar ele até ele lurar em mim. Agora, ó. Se liga, ó. Olha essa skill, que foda. É só pra dar uma travadinha nele. É bom que dá um atraso. Na segunda etapa dele não funciona, tá? Você pode usar ela pra, por exemplo, recorregar sua mana ou coisa do tipo. Bom, de novo, o bicho lurou ele. Eu vou desovar daqui. Bastante magia. Fase 2. Cara, o segredo é desviar dessa martelada. Mantém sempre a distância dele. Lembra, você é mago, mano. Sempre mantém a distância nessa porra. Ele vai dar um dashzão agora. Mas ele mirou no... É, mas não cai mais, ó. Ah, mas foi legal, né? Ó, o segredo aqui, quando você for matar ele na porrada, tá? Ó, esse ataque é muito fácil de desviar. Só você dar o dash na hora certa. Vamos esperar o bicho provocar ele agora. Eu vou só fugir por um tempo, porque ele tá me cercando. Cuidado pra não cair das beiradas do mapa, tá? Ele não cai, mas você cai. Espero o bicho provocar ele. E dá-lhe. Se você estiver de guerreiro neste momento... Ele veio pra mim de novo, mano. Enquanto ele tá em você, o bicho vai bater nele. Cara, ele precisa lurar de novo na água-viva. Eu preciso me rilar. Mantém a distância. Espera a água-viva lurar ele de novo. Esse é o ataque mais fácil de desviar dele, tá? Os outros são mais difíceis. Mantém a distância. E é o seguinte. Ele tem fraqueza poison, tá? E a água-viva dá poison nele. Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai começar a ter poison. Se eu tomar isso aqui, acabou, tá? Deixa ele lurar na água-viva. Ih, ó. Ele manteve a distância que é pra recuperar o shield dele. Tá morto. Easy peasy. Sem ajuda, tá? Ah, é pra ti, filho. Eu tô guerreiro. Como que eu mato ele? É o seguinte. Você vai sempre que ele estiver de costas, lurado na água-viva. Você vai puxar a sua espada, tá? E você vai dar esse seguinte ataque aqui. Você vai pular e apertar R2. Assim. Por quê? Porque esse ataque quebra a postura dele. Depois de alguns vários, tá? E quando ele se distanciar de você, você pode arremessar aquelas facas de osso, tá ligado? Se você quiser fazer a faca de osso, ela tá aqui, ó. Você faz com um osso de animal fino. Aqueles animalzinhos que você caça. Mano, é esses dois ataques. Você vai deixar ele lurar na água-viva. Você vai pular nele e bater com o seu ataque pesado, segurando a arma com as duas mãos. E quando ele se afastar, é porque ele vai estar recuperando o escudo dele e você joga a faca de osso. Não tem segredo. Você vê que a gente demorou 10 minutos pra pegar o item, pra prender ele, o que seria bem legal. O que é bem legal, né? Mas, no final das contas, pra matar ele em 5 minutinhos, mantendo a distância. Se você tá seguindo todos os vídeos que eu tô falando, que eu fiz recentemente, você não vai ter dificuldade nenhuma pra matar o Majit. Ele é o primeiro boss, mas ele não é fácil. Morrer uma, duas, três, cinco, sete vezes, começa a decorar o padrão de movimento dele. Pega o tempo da esquiva. Vai com calma. Relaxa. Você não deve nada a ninguém. Vai aproveitar o seu jogo. É um baita jogo. Tem uma baita história. E agora vai vir uma exploração insana desse castelo que eu fiz em live. Foi muito do caralho. E eu vou trazer dicas pra vocês, em breve, também, da movimentação no castelo. Fechou? Eu acho que é isso. É, agora o próximo vídeo deve ser o dragão. É nóis. Gostou? Deixa o seu like, se inscreve, comenta aí o que você tá achando. Se tiver alguma dica em específico que você quer. Grinding, loot, armas. O que pelo menos eu souber. Eu tô jogando com vocês. Eu tô crescendo no game, né? Aprendendo e produzindo esse conteúdo. Eu prometo que eu trago pra vocês. Tá bom? Beijo, é nóis. Tamo junto. Até amanhã. E tem muito mais Alderanguete no final de semana. Vambora.